Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O julgamento do recurso da defesa do ex-presidente Lula amanhã em Porto Alegre preocupa tanto especialistas como movimentos sociais. O temor é de que por trás da condenação do ex-presidente pelo juiz Sérgio Moro esteja um ataque contra diversos avanços conquistados durante os governos Lula e Dilma. A reportagem é de André de Anocari. Para os movimentos sociais, uma eventual condenação do ex-presidente traria retrocessos ao país, especialmente as camadas mais excluídas da sociedade. As consequências do julgamento e de uma possível condenação do ex-presidente Lula, aqueles que querem impedi-lo de concorrer às eleições, na verdade são consequências para todos os trabalhadores e trabalhadoras, para os homens e mulheres em situação de vulnerabilidade hoje no Brasil. Seja porque deixam, perdem espaço para ideias que estão diretamente relacionadas à defesa da distribuição de renda, seja porque passam a estar menos representados nos espaços de decisão política. O que ocorre, como fala o artigo do New York Times hoje, é que esse tipo de, esse processo contra a Lula, desta forma, sendo, vamos dizer, tocado desse jeito, sem consistência, sem prova, sem direito de defesa pleno, agredindo os advogados, é um processo fadado a prejudicar a nossa democracia. Nossa democracia está em risco no dia 24. E por que Lula está sendo condenado, sendo inocente e outros com gravações, com mala de dinheiro, subindo e descendo, estão protegidos e podem concorrer livremente e não estão submetidos à justiça? A pergunta foi feita pela ex-presidenta Dilma Rousseff ao participar, pela manhã, em Porto Alegre, do ato Mulheres pela Democracia e pelo Direito de Lula Ser Candidato. O ato estava marcado para as nove horas no auditório da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, mas só pôde começar duas horas depois, do lado de fora do prédio. O motivo? Falta de energia elétrica. No auditório tem uma tradição de luta. pela primeira vez, desde que eu estou aqui no Rio Grande do Sul, e lá se vão uns 50 anos. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul não teve energia elétrica para receber o mato democrático, o mato de milhões de mulheres. Essa vaia é merecida! A maioria das pesquisas feitas até então, estando fora da eleição, no caso de ser julgado condenado aqui, e depois num processo de ficha limpa, aí só lá no mês de agosto, muda totalmente o cenário da corrida presidencial na eleição de 2018, Fabiana. Como você mesmo disse, Juliano Lula já voltou para São Paulo, ele esteve ontem em Porto Alegre, participando de movimentações aí, de manifestantes favoráveis à causa dele, e ele vai acompanhar de São Paulo. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.